Senhor, nesse 41º dia de quaresma, eu me coloco diante de Ti com um coração cheio de gratidão e louvor. Agradeço por me conduzires até aqui, fortalecendo a minha fé e renovando a minha esperança em Ti, ao longo desse tempo de preparação para a Páscoa. Senhor, nesse dia especial, peço que continues a guiar meus passos, a iluminar meu caminho e a fortalecer minha fé em Ti. Que a Tua presença esteja comigo de forma especial nesse dia de quaresma, renovando minhas forças e restaurando a minha alma e enchendo o meu coração de paz e alegria. Ajuda-me, Senhor, a permanecer firme na Tua palavra e a confiar plenamente na Tua fidelidade e a viver de acordo com Teus ensinamentos. Que eu possa ser um reflexo do Teu amor e da Tua misericórdia no mundo, levando à luz a todos que cruzarem o meu caminho, estendo o instrumento da Tua graça e da Tua paz. Que nesse dia de quaresma seja um tempo de profunda comunhão contigo, de renovação espiritual e de crescimento na fé. Que eu possa render-me completamente à Tua vontade, buscando sempre fazer o que é justo, o que é bom e o que é agradável aos meus olhos. Senhor, que a Tua presença seja o meu refúgio e a minha fortaleza nesse dia e em todos os dias de minha vida. Que a Tua graça me sustente e que a Tua misericórdia me acompanhe e a Tua paz me envolva, para que eu possa viver em comunhão contigo e ser testemunha do Teu amor e da Tua bondade em tudo o que eu fizer. Em nome de Jesus, que morreu e ressuscitou por nós, eu Te louvo e Te agradeço por todo o amor e cuidado que tenho em minha vida. Que o Espírito Santo continue a guiar meus passos e que conduza por caminhos de luz e de vida. Em nome de Jesus. Amém. Rezemos um Pai Nosso e três Avemarias. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrarmos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.